A sociedade brasileira tem assistido de forma estarecida e também condenado atitudes como presenciamos dias atrás quando uma menina de 11 anos de idade, quando saiu de uma festa de candomblé, foi apedrejada porque estava vestida de branco e expressando ali a sua religião. Atitudes como essa precisam ser combatidas. Em 1946, o deputado federal Jorge Amado, através de uma emenda constitucional, garantiu a livre manifestação religiosa no Brasil. O Brasil é um Estado laico e nós precisamos garantir de forma pacífica e harmoniosa a convivência e a manifestação das mais diversas religiões que se fazem presente no país. É por isso que em março, apresentei um projeto de lei que peço ser um pouco assim um aperfeiçoamento dessa lei aprovada em 1946. Esse projeto garante o uso de vestimentas, de instrumentais religiosos das mais diferentes religiões sem que essas pessoas sofram qualquer tipo de preconceito. É preciso nos dias atuais garantir cada vez mais que o Estado brasileiro seja laico e que as várias manifestações religiosas possam existir pacificamente em nosso país. Legenda Adriana Zanotto